O vídeo de hoje é sobre um personagem que foi bastante pedido por vocês sempre que postamos algum vídeo relacionado ao Venom. Sim, estamos falando do Agente Venom. No entanto, não tem como falar sobre o Agente Venom sem, na verdade, falar sobre o homem por trás do simbionte, Flash Thompson. Sendo assim, esse vai ser um vídeo diferente dos outros, onde vamos primeiro focar no Flash, contextualizando sua transformação fatídica no Agente Venom. Antes de Mary Jane, antes de Jonah Jameson e caramba, antes até mesmo da tia May e do seu tio Ben, já havia Eugene Flash Thompson. Ele é o personagem coadjuvante mais antigo do Homem-Aranha, e como você pode esperar, isso lhe dá uma história bastante complicada e interessante. De valentão a melhor amigo, de herói de guerra a vingador cósmico, vem com a gente conferir 10 fatos sobre Flash Thompson, o Agente Venom. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter, tanto a conta do O Vício quanto a minha conta pessoal, a Murilo Verso, estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. O Homem-Aranha A primeira aparição de Peter Parker, o Homem-Aranha, aconteceu nas páginas de Amazing Fantasy XV. A história a história começava com a imagem de um Peter Parker solitário sendo ridicularizado por seus colegas de classe, todos seguindo o arquétipo de jovens populares e descolados. Um deles, claro, é Flash Thompson, o perfeito valentão da escola. Ao longo dessas primeiras histórias, ele infernizava a vida de Peter e garantia que continuasse sendo um pária. Enquanto o Homem-Aranha estava lutando contra supervilões, o pobre Peter Parker tinha que aguentar todo o bullying de Flash Thompson. Independente de qualquer coisa, isso torna Flash um dos personagens mais antigos das histórias do Homem-Aranha, afinal, ele estava lá desde o começo. 7 – Flash Thompson Curiosamente, Flash Thompson nunca se considerou um valentão. Quando ele e Peter já haviam se formado no colégio, os dois ainda tiveram uma discussão onde Flash culpou Peter por tudo o que aconteceu entre eles. Os dois já eram amigos nessa época, e Parker mencionou que Flash era um valentão na escola e que sofria com sua prática de bullying. Flash então argumentou dizendo que os valentões são pessoas violentas que perseguem os nerds. Já ele implicava com Peter simplesmente porque não gostava da forma como ele agia. De acordo com Flash, Peter sempre foi muito arrogante, então ele apenas queria colocá-lo no seu lugar. A verdade é que, como resultado da violência de seu pai alcoólatra, Flash Thompson tornou-se um valentão durante seus anos do colégio perseguindo alunos mais fracos do que ele, ou seja, Peter Parker, para desabafar sua raiva e frustração. De qualquer forma, esse desentendimento da adolescência ficou para trás e os dois viraram grandes amigos. 9 – Superman Nas histórias antigas do Superman, havia uma configuração clássica onde Lois Lane era bastante indiferente a Clark Kent, mas absolutamente apaixonada pelo Superman. As primeiras histórias do Homem-Aranha têm o mesmo tipo de dinâmica irônica, mas não explorada por meio do romance. Em vez disso, vende Flash Thompson, o cara que não suporta Peter Parker, mas é literalmente o presidente do fã-clube do Homem-Aranha. E a parte mais irônica ainda, quando ele formou esse clube, ele pediu a todos os alunos do colégio Midtown que se juntassem, exceto Peter Parker. Sua adoração pelo herói Arachnidio é muito fácil de entender, considerando que a presença do Homem-Aranha em torno da escola de Peter e de seu grupo social significou que o Aranha pessoalmente salvou a vida de Flash em mais de uma ocasião. Isso, no entanto, o levou a alguns problemas bem grandes. Enquanto se vestia como seu herói para pregar uma peça em Peter Parker, naturalmente, ele foi sequestrado pelo Doutor Destino, que presumiu ter pego o verdadeiro Aranha. Quase deu ruim. 3 – Felícia Harding Peter Parker teve várias namoradas ao longo dos anos. Embora seja mais conhecido por seus dois maiores amores, Gwen Stacy e Mary Jane Watson, houve algumas outras mulheres em sua vida. A mais popular dessas outras namoradas era Felícia Harding, a gata negra. No entanto, quando Peter finalmente escolheu ficar com Mary Jane ao invés dela, Felícia decidiu que ela tentaria machucar um dos amigos de Peter e começou a namorar Flash Thompson com a intenção de partir seu coração. No entanto, ela acabou se apaixonando por Flash e eles namoraram por um tempo. Ela até pediu Flash em casamento, mas ele a rejeitou porque sabia que nunca daria certo. 5 – Flash Nos anos 70, Flash serviu na Guerra do Vietnã. No entanto, conforme os anos foram passando, já não fazia sentido que Flash, um jovem, tivesse lutado nessa guerra. Assim, a Marvel atualizou essa história. Isso significa que, em vez de servir no Vietnã, ele agora era retratado como um veterano da Guerra do Iraque, que já havia lutado há alguns anos, mas que foi chamado como reservista e enviado para o Iraque novamente. Dessa vez, porém, houve uma consequência duradoura. Durante uma emboscada, um de seus colegas soldados foi ferido e, em vez de deixá-lo para trás, Flash, inspirado, é claro, pelo heroísmo do Homem-Aranha, voltou para buscá-lo salvando sua vida. No processo, Flash foi baleado várias vezes e acabou tendo as pernas amputadas abaixo do joelho, um ato que lhe rendeu a medalha de honra. Mas esse não seria o fim de sua história. 6 – A Perda de Futebol Você imaginaria que um cara cujo apelido foi baseado em seu desempenho no campo de futebol ficaria muito chateado com a perda das pernas, e você estaria certo. Na verdade, Flash estava tão ansioso para ter suas pernas de volta, que se ofereceu para um programa governamental secreto chamado Projeto Renascimento 2.0, que tinha certos riscos. Como o nome indica, o Projeto Renascimento 2.0, assim como o original, era uma tentativa de criar um super soldado. Ao contrário do soro e dos raios Vita que transformaram Steve Rogers no Capitão América, no entanto, esse experimento foi conduzido por cientistas que pensaram que seria realmente uma boa ideia ligar alguém com o simbionte alienígena extremamente poderoso e assassino conhecido como Venom. Uma vez que Flash havia provado sua coragem, força de vontade e disposição para se sacrificar para ajudar seus companheiros soldados, ele foi designado para o projeto. Assim, surgia o Agente Venom, cumprindo missões secretas para o governo. A criação do Agente Venom tinha uma ressalva. Flash tinha que se separar do simbionte a cada 48 horas para que os dois não criassem um vínculo permanente, como havia acontecido com Ed Brock. No entanto, esses cientistas estavam loucos em pensar que poderiam controlar Venom. Embora a maior parte do simbionte fosse removido, parte do Venom sempre permaneceu com Flash. Assim como o próprio Flash Thompson, Venom também queria apenas ser um herói. É por isso que ele ficou tão bravo quando o Homem-Aranha o rejeitou. Ele até foi um herói com Ed durante vários momentos, mas com Flash, ele poderia ser um verdadeiro herói, ajudando os outros e fazendo o bem. Além disso, Flash se recuperou de seu trauma graças a Venom, e os dois construíram um relacionamento baseado no respeito. Pois é, o simbionte realmente gostava do Flash. 2 – Flash Thompson Se há uma coisa que Flash Thompson sempre quis ser, foi um herói que as pessoas respeitassem tanto quanto ele respeitava o Homem-Aranha. Isso fez com que ele se sentisse muito feliz quando o maior herói de todos, o Capitão América, o respeitou o suficiente a ponto de convidá-lo para se juntar aos Vingadores Secretos. Ele ganhou até a confiança do desconfiado Gavião Arqueiro ao longo do tempo, graças ao seu trabalho árduo e intenções honradas. Mais tarde, ele se juntou aos Thunderbolts, mas seus métodos violentos não eram lugar para uma criatura como Venom, e logo ele voltou a trabalhar com os Vingadores. 3 – Vingadores Flash Thompson para os confins do espaço como representante dos Vingadores. Ele queria alguém trabalhando com os Guardiões da Galáxia, representando os heróis mais poderosos da Terra, e Flash foi o escolhido. Juntos, o agente Venom e os Guardiões da Galáxia lutaram contra vilões no espaço. Flash acabou levando a equipe ao planeta de origem do simbionte, onde Flash foi capaz de ajudar a curar Venom da corrupção que sempre o atormentou. Em 2018, o longo e histórico papel de Flash Thompson nas páginas do Homem-Aranha chegou ao fim. Na época, ele estava ligado ao simbionte anti-Venom e estava ajudando o Homem-Aranha a lutar contra seu mais perigoso inimigo, o Duende Vermelho. Uma fusão de Norman Osborn com o simbionte Carnificina, o Duende Vermelho implantou fragmentos do simbionte nos amigos mais próximos de Peter, garantindo que ele pudesse matá-los à vontade. Flash, no entanto, foi capaz de neutralizar cada um desses fragmentos, salvando Tia May, Mary Jane e outros além de enfrentar o próprio Osborn. Infelizmente, a missão de resgate o deixou esgotado e incapaz de fazer o mesmo com Osborn, que o matou antes de enfrentar o Homem-Aranha na batalha culminante de Amazing Spider-Man 800. Flash Thompson estava morto. Claro, ele acabou voltando algum tempo depois porque ninguém fica realmente morto por muito tempo nos quadrinhos, anos, mas vamos finalizar por aqui para manter a ideia de um final trágico para o vídeo. E aí, olha só, não se esqueça de deixar de se inscrever no canal, mas não se esqueça de deixar de se inscrever no canal no canal. E aí, olha só, é isso aí. E aí, olha só o vídeo, olha só o vídeo, deixa o vídeo novo aqui todo dia, e aí deixa o vídeo novo aqui todo dia. Não deixe de acessar também o nosso site, o Vício.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu.